Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada, deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, tamo junto é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu vou pro alto, já que você é tão foda eu volto pra fazer o asfalto, então vem, e cê tá africando agora? Tô tipo Kaktou Jack, seu freestyle é da hora ou não, mas sabe que Tomã cê tá de Scott, eu de Ferrari cê achando tal do Travis Scott, só porque cê atravessou o cacto, Dudu agora faz a rima que tem pacto, cê tá se achando foda mas cê é mó cuzão, eu quero vimeter a mesma marra aqui nas ruas do Japão, Dudu é nóis, tô até dominado, enquanto esse menino tá se achando avançado, ele botou na corrida de novo, Enquanto você correu, tava de turbo Então, melhor se acelerar Porque o seu motor é V8 nesse lugar Mas tenho mais letra aqui pra você Não chega dos pés Seu motor é V8, meu é RAP10 Olha na casa, Dudu é caca, mano É os carros 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 Ei, ei, ei Cê se acha muito tipo relâmpago Marquinhos nesse combate Eu que salvei o mundo, mano, me chame de Marte Então, pode voltar pra merda do chamar Depois Dudu é tipo aquele carro Que te olha e fala Marte Não, me atravessa, cê tá na copa, pincão Mas sabe isso, e não é segredo Já que no pincão, você não tá fazendo falta Nós só sentimos falta no pincão Quando se trata do brinquedo Ah, não? Caiu para o baile, mas caiu com os irmão Enquanto ele tava se achando tal de fodão Com o fuzil dos outros tirando um potinho e postando uma mão Hein, cê não aguenta, cê Pode vim cá Porque você pegou seu carro Pra me marcar Cê pode tá de cá, verão Que os moleque de golsinho sem placa Vai te dar fuga no chão Hein, cê não aguenta, cê Pois você é muito fraco Seu rap repete Cê pode vim até de McLaren E nós te dá fuga de mobilete Oh Oh Ok Oh Então eu faço um spread contigo, amigo Pois se eu tô pilotando, IDK tá em perigo Só que você não entende fruta Eu vou fazendo a rima aqui logo na conduta Mano, eu vou te ganhar porque você não é capaz Faz o macete, mano, porque desse jeito pra mim é fácil demais Então não adianta, é porque esse cara chegou piando Se achando nessa linha Pelo jeito tá meio complicado Tá se achando, fez o macete da quinta estrelinha Sei que da estrelinha eu já sou procurado Enquanto você curva que é bala pra todo lado Cê é foda, vamos ver se cê banca Já que cê curte cara, eu vou te botar pra dar rolê de mão branca É, eu vou, não sabe, cê vai vacilão Não vai adiantar aqui nessa sessão Até porque eu vou na disciplina Eu vou dar um rolê de mão branca Não fique mamon nas assassinas Sem mamonas assassinas, a rima é louca Minha mão branca vai descer da insegurança de touca Então é tudo o seu bem Tem daqueles que cê não vê a face e não sabe quem é ninguém Só que cê vai descer de vão Não adianta, mano, porque você falou de vão Você é meu fã Sabe por que sua filosofia é vão? Eu desço mais rápido e passo ganhando de rolimã Sim, rolimã te afunda Do tipo que perde o controle no meio da ladeira e sempre rala a bunda E aí, esquete, nós de skate e ele de patinete 45 nera pra eu tá aqui Rimando nos 90, vê se aguenta pra contar história Não teme-se que escutou os 90 segundos e perdeu o chamo escolta Porque se rimar comigo, aqui não tem bar de volta Domino todas as suas áreas com calma, pensa um pouco, amigo Pois acho que na rima você tá louco e abrigo Cê precisa, pois cê corre perigo Não importa onde, mano, eu me mantenho firme e sigo Então, é difícil tão responder Quando alguém faz um freestyle tão ruim igual você Sem desconex e sem nexo, temendo a morte Não suporto freestyle, a batalha força, suporte Então, freestyle é muito mais que isso Cê pensa que a parada é mais sinistra, mano Cê só ostenta, eu não fico a ver navios Mano, aprende, eu sou um navio pesqueiro Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Cê é o meme e eu achei cê na minha frente Lá no sala de estapo, você falou que a partida é solo Quando uma mulher campanha faz campanha pra ganhar Pois contra mim não dá Se rende, então pode crer Você tá com o túnel, contorna-se Tu ação pisa em cima de você Não, policiais, é melhor não escutar A voz dos demais, pois os emis que falaram Pra caralho, nunca me abalaram Falharam no meio da rima e não foram capaz Então seja mais eficaz, como a rima assim Do tu desmaiar é igual o gás, mas é igual da cozinha Que você deixa aberto, aqui é igual do Hitler Então mano, fica bem esperto Tijão, botando emis no chão, mas agora é o tombo Pois os tijão que acabaram, entraram em depressão E comeram até ficar redondo Não falei do Afonso, nunca citei nome Nunca estudei clone, mas adianta Pois seu bagulho é caguinho, eu tô no meio da anel E você é só uma anta, cego Vendeu seu campo de visão, mas meu campo de visão É muito bem mais aberto, pois quando eu abro em campo de visão Brincando contra os emis cego, mano, me chamaram de Bebeto Aê, lembram, James, mano Você vai sair daqui correndo Porque você não tá desenvolvendo É do passado mesmo e eu só lembro o James perdendo Para mim é assim, vamos Bem assim, nessa rinha Faço minha rima, cê vai perder pra minha Cê não gostou, mano, falou até de uma cestinha Se afundou num garrafão, balanço rede E você garrafinha É, eu balanço garrafinha Cê perdeu na rinha Sigo afundando, cavate, enterro sem pisar na linha Eu pego em pisar no céu, eu sigo pisando no céu Enquanto esse cara de um mero jogo de bola é réu Cê falou de Lebron Games perdendo Passa a visão E eu passei pro lado sem olhar seu passe pro cuzão Enquanto cê passa e pisa, eu passo e piso em você Pois eu passe a bola sem olhar pro lado e sem te ver Mas aí, ô aliado Cê é tão otário que não olhou pro lado e tocou pro adversário Eu acho que é assim, rima e pauta Tocou pro lado e caiu pro juiz, ainda pediu a falta E o Lebron no final do jogo que a tabela nós recupera Fracassado tenta, toco sempre, nós enterra É o fraco, é o fato, pô, eu vou fraturar E é tipo o final de jogo, perdendo a Nike vem, vou faturar Mas você não é maloca Quis dar toco, mas bateu de frente comigo e vai voltar pra sua toca Aê, então se toca Porque isso daqui, ó, a rima é tão pesada que nem no seu MP3 toca Volto com a batoca, com a vitória, enquanto cê é história Volta pra São Francisco, atravessa a ponte com a derrota Pois enquanto sigo andando, você vai mudar de rota Nos tics, eu não sou Celtic e você com seus tics Deixa o like, ativa o sininho Ativando o sininho e deixando o like Você vai receber todos os vídeos aqui do canal Rima Sulo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Tamo junto é nóis, então bora lá continuar assistindo aqui o vídeo, rapaziada Antes desse seu povo pisar na minha região E pra loucar, você não tem pelo E a região que eu falo é a do seu cerebelo Os índios peludos não enfrentavam a bactéria Entendeu a merda que essa porra gera O outro acudo do Espírito Santo pode par Não era religião, o modo de vida que trouxe pra te ensinar É pra te alienar E se pregaram na cruz Não importa se acredita em Tupão ou em Jesus Não, isso que não é postura de MC Carnaval acabou, o Dudu não samba aqui Não sei se você é da minha tribo Ou não cumpre o CDV Bloco 7 é DV Tribo Eu não sou samba aqui Ensino pro C Minha história é em madeira Eu sou maculelê O pior da sua história Acabo com sua tribo e você vai virar escória Não viro escória Pois minha tribo vive com calma Acaba com a minha tribo Eu carrego ela na minha alma Difícil vai ser você acabar Sem essa de Cristo Branco Tô vivo com os meus orixás Olha que eu nem acredito em céu, pode par Eu sou o Espírito dentro de um cemitério E eu não vim pra te pegar Então, e agora pode ir pra meu aliado Toma um chá de Santo Daime Que cê vê o Dudu do lado Não, isso não é que Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer ser o Fique Pra Lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França ficava no Norte Mas isso não é verdade, aliado Não fica no Norte Você que fica no caso desnorteado Não fico desnorteado Explica o Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro para o alto Pode par Minha tribo foi primeira a chegar África é no lar Terra mãe Pode par Volta com sua cultura Exportação e sua escravidão pra lá Então você vai aprender Primeira universidade E o primeiro povo a aprender ler Você não passa de um babaca Primeiro Nicolás Walter não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto que a decorada sua fugiu Só porque ele fugiu, idiota Mas sabe que agora ele não aguentou na resposta Não entendo a referência Afinal, é o tipo de MC que não acompanha o que aconteceu no nacional Não, não acompanha o que aconteceu no nacional Não entendo a referência Rimo sem referencial Metáfora pré-decorada Não tenho referência Referencial, sua mente parada Então é referência pra MC que é referência Antes de você aparecer aqui há dois meses com suas demências Então cala sua mão Se joelha Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC que cê se espelha Não, não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Fique-me-se e dominei o mundo E não veio a deficiência Nesse caso, excluí Não é questão de demência Eu te ensino na rima Dudu já nasceu autista Minha rima tá sempre em cima Então o outro mundo é tipo Sense8 Meu freestyle vem de outro mundo Não, cê não me alcança pouco e pouco Você não é autista É o baixista do Calypso Por isso não consegue entender Porque o meu samba é muito rap E o track pra se compreender Pode jogar esse samba xé Sabe que o freestyle do Dudu prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é questão de demência Eu sou chama meia-noite Lobisomem Quando a lua me traiu Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rinho, eu sou o HD E sempre irei trazer compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas, rapaziada E deixem nos comentários Top 5, top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rinho, eu sou o HD Tamo junto É nóis, falou Rinho, eu sou o HD Rinho, eu sou o HD Rinho, eu sou o HD